Ô, Formiga, presidente Eduardo Bandeira de Melo, baixou o poderoso chefão, o cara tá comprando, o cara tá comprando geral. Mas, ó, o Eduardo é do mercado financeiro. Todo home broker, que é o cara que compra e vende ação em casa, o cara fica esperando oportunidade, gente. É assim, o Eduardo conhece, ele tá ali percebendo o mercado. Quando ele percebe o negócio embaixo, pum, ele vai nas oportunidades e tem... E você vê uma oportunidade, né, essa do Alexandre Pato? Porque tem um contrato até dezembro com o Corinthians. A oportunidade dela já está aí, porque alguém quiser assinar um pré-contrato com o Pato, já pode. Tem que ver a questão de salário. A oportunidade dela já está criada. Aí, eu até falei no bloco anterior, se ele não jogar no sábado, é um indício ainda mais forte. Essa apuração é do nosso coordenador de transmissões, Gabriel Simões. Sim. Que tem uma fonte que já tinha acertado sobre o Diego. Foi ele que me falou um pouquinho agora, Thalya. Não, o Pato do Flamengo. Não, ele já tinha acertado sobre o Diego, cravado, e as conversas com o Pato, elas já existiram. Então, o fato dele não jogar no sábado é um indício a mais de que ele pode vir agora ainda. Não só em janeiro. Em janeiro, a situação é forte. Agora, se ele não jogar no sábado, depois do que o Cristóvão falou, não teria nem explicação para ele não ser relacionado. Ele não está machucado. Ele treinou. É porque se ele jogar, ele já era... ele ia mudar de clube esse ano. Porque seria um terceiro clube na mesma... O Pato, ele não chegaria para concorrer, pelo menos imaginando o que aconteceu no ano passado, o Pato não chegaria para concorrer com o Guerreiro nem com o Damião. Ele jogaria do lado esquerdo, como ele jogou no São Paulo, e hoje ele barraria o Fernandinho, o Everton, enfim. Quem atua por lá. Mas até pelo direito também, Bruno. E pela direita também. E se quiser, ele pode jogar como o 9, que eu acho que é um erro, que é o que o Cristóvão quer fazer. Botar para concorrer com o André. Talvez isso tenha dado até uma segurada no estímulo do Pato. Porque o que ele fez no ano passado, que foi o melhor da carreira dele, ele não foi jogando como o Cristóvão quer que ele joga, entendeu? Então a situação existe, a possibilidade existe e é forte. Mas você tem que ver, se ele jogar mesmo, ele morreu. Mas você tem que ver, se ele jogar mesmo, ele morreu.